Cinco minutos. Você está legal? Não devia ter vindo. Afinal, o que veio fazer aqui? Eu quero ajudar. Eu vou ver um advogado. Vinci, não pode ser tão grave. Você é primário. Todo mundo diz que com um advogado... Não quero você aqui. Eu tenho um dinheiro guardado. Não quero seu dinheiro. Vinci, eu sei que não queria fazer aquilo. Não é um criminoso. Por favor, olha para mim. Fala comigo e me diga o que fazer. Saia daqui e me deixe sozinho. Você não quer isso. Olha, eu não sirvo para você. Será que não entende isso? Você cometeu um erro, um erro pequeno. Não podemos deixar isso estragar nossas vidas. Que tipo de vida podemos ter agora? Mas isso não é o fim do mundo. Muitas pessoas são azar. Tem que esquecer e começar tudo de novo. Só que eu estou preso. Não importa. Eu te amo. Olha, a gente pode se casar agora e você... O que você está falando? Eu não quero me casar. Quero que dê fora daqui e me deixe sozinho. Eu não entendo. Você não entendeu, Andy. Eu repito. Não quero mais ver você ou qualquer um dessa maldita cidade. Agora você entendeu? Não. Não. Pensei que me amava. O tanto quanto te amo. Mas acho que me enganei. Se é assim que você quer. Você quer mesmo que eu saia da sua vida. Então não vou mais te incomodar. Adeus, Andy. Adeus, Andy. Adeus, Andy. Adeus, Andy. Adeus, Andy. Adeus, Andy. Tchau, tchau.